Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose. Hoje eu trago pra vocês mais uma linda produção de tapetes pra feira. Como vocês podem ver, tem três tipos de square aqui. Eu quero estar variando os square da feira. Esse aqui, ó, é a primeira vez que eu faço pra feira. Eu quero fazer outras cores pra ver como é que vai ser a saída lá. E eu também vou alterar o preço de peças com esse tipo de square, tá? Eu vou estar pesando primeiro, eu já sei que vai ficar um pouquinho mais pesado, porque gastou mais material. Ó, 319 gramas. Pessoal, o meu ponto, ele é um ponto pequeno, assim, pequeno não, médio. Então, minhas peças ficam mais pesadas do que algumas pessoas. Então, dependendo da sua tensão de pontos, se for com outro largo, o seu tapete vai ficar bem maior do que o meu, tá? Mas o meu ponto, ele é médio, eu não gosto que ele fique muito largo, eu gosto do tamanho dele. Então, eu não vou estar alterando o tamanho da minha agulha, tá? Porque algumas pessoas, quando o tapete fica muito pequeno, alteram o tamanho da agulha, né? Usam a 4 e o tapete fica maior, porque o ponto fica mais largo. Mas eu gosto da minha tensão de ponto assim, tá? Ó, esse aqui, 280 gramas, ó, já dei uma diferença. E esse aqui, ó, 297. Tá? Agora eu vou abrir e vou estar mostrando tudo a vocês. Vamos começar com esse rosa aqui, ó. Vejam que combinação maravilhosa de degradê, eu tô apaixonada nesse tipo de combinação. Nesse rosa aqui, eu utilizei a flor catavento, tá? Eu fiz essa aqui, que é a flor catavento modificada. Eu, assim, ela é uma produção mais demorada, tá, pessoal? Por isso que eu nunca faço, mas eu não fazia ela, porque eu achava que a minha não ficava muito bonita. E eu falando com uma colega lá do meu grupo, ela me deu a dica de fazer a flor mais cheinha. E eu particularmente amei, achei bem legal assim, né? Eu faço ela, a primeira carreira, um ponto alto, separado por correntinha, por oito vezes. E na segunda carreira, aqui na base, eu faço quatro pontos altos no espacinho. E em cima eu faço cinco. No caso, quando eu subo as três correntinhas, eu faço mais um ponto alto no mesmo lugar. E um ponto alto em cada ponto, ficando com cinco pontinhos em cima. Faço três correntinhas e vou pro outro, pra outra pétala, né? Fiz emendado no barbante, né? Como vocês podem ver, ela é uma flor que gasta mais material, né? Ela gasta mais mesclado. Em relação ao verde, não gasta a mesma quantidade, mas o rosa gasta mais, né? Essa base aqui, como vocês podem ver, é o tapete naide, né? Que é o meu tapete favorito de confecção de todos que eu faço. Esse, pra mim, é o mais prático, rápido e o bico maravilhoso. Sou apaixonada nesse tapete, é o meu favorito de todos, né? Então, esses tapetes aqui, eu fiz com a mesma quantidade que eu faço de vinte reais. Porém, esse aqui, eu não vou estar vendendo a vinte reais, porque ele se torna mais trabalhoso em questão de flúor e gasto de material, né? Mas, em relação à base, eu fiz exatamente igual, né? Lembrando que esses tapetes menores, eu faço utilizando, assim, faço utilizando sobrinhas, né? Não abro cone, com exceções de quando o cone vem com alguma falha, né? Seja com muito resíduo, não boto barbantes com resíduos em encomendas de forma alguma, tá? Porque em encomendas, as pessoas pagam... Vamos dizer assim, que eles querem uma peça mais elaborada. Não que a da feira não tenha que ser elaborada, tem que ser também. Mas, ali na feira, o pessoal tá vendo a peça. Então, se a peça tiver um pouquinho de resíduo, a cliente vai tá vendo ali na hora, né? Então, não tem problema. Se tiver um pinguinho de resíduo, a cliente vai olhar. Igual teve uma vez que eu fiz um tapete com um marrom, que tinha um pouquinho de resíduo. E a cliente não se importou, levou mesmo assim e amou, né? Então, se tiver com algum resíduozinho, eu coloco só em peças da feira, tá bom? Aqui eu fiz. Eu fiz com quatro carreiras no cru. Esse cru é da Apolo. Esses outros aqui são Euro Roma, por isso que pesa mais também. Barbante Euro Roma, ele é mais grosso, né? Mas esse cru aqui é a Apolo, então eu fiz quatro carreiras. Um ano rosa bebê, um ano rosa médio e um ano pink. E comecei voltando o degradê. Um ano rosa médio, um ano rosa bebê. Então, fica esse degradê assim, ó. Ele começa do mais clarinho e depois ele vai voltando. Eu acho lindo esse tipo de degradê. Pra separar aqui, eu coloquei o cru, né? Que eu tô colocando sempre essa carreira de cru pra dar essa separação. Nesse bico aqui, tanto poderia estar começando com o rosa médio, como com o pink. Como o pink ele ficou aqui no meio, eu quis estar colocando inicial no pink. E os picôs com relevo. Esse relevo, ele é super fácil. Bem tranquilo pra fazer. Não é demorada a produção. Fiz no rosa médio, tá bom? O bom desse bico é que ele é um bico bonito, né? Tem esse relevo que dá um charme a mais. Não é demorado. E é um bico grande, né? Por causa dessa carreira de ponto tela, aumenta ainda mais o bico. Esse tapete aqui, ele ficou medindo 64 de comprimento por 50 de largura. Se você tem o ponto mais largo que o meu... Uma vez a Bealves, do canal Bealves Artesanais Manuais, ela fez o tapete night só com 2 square. O ponto dela é mais largo do que o meu. Ficou quase 70 centímetros o dela. Porque o ponto dela é bem largo. Então, se você tem o ponto mais largo e não quer ele tão grande, diminua as carreirinhas aqui na base. Tá? Que ele vai ficar menor. Tá bom? No meu ponto que é médio, ele fica com esse tamanho. Emendado no barbante, fica esse tamanho aqui. Tá? Esse aqui com a flor catavento, eu vou estar vendendo a 25 reais na feira. Lembrando que é feito com sobrinhas, tá? Esse aqui não é o meu tapete grande, ele é o menor. Meus tapetes maiores, eles são com 70 centímetros, no máximo 71, né? Dependendo da tensão do ponto. Agora, eu vou trazer a próxima combinação pra mostrar a vocês. E esse aqui, pessoal, é o tapete night com o square night mesmo. Que é o da videoaula, tá? Na videoaula, eu gravei aula com esse square. Ó. Vejam como ele é bonito. Ele é um quadradinho da vovó modificado, porém super lindo e bem fácil. Na videoaula do tapete night, eu fiz com três squares. Então, ele não é emendado no barbante. Mas, só emendar, pessoal, igual a gente emenda square. Tá? Igualzinho emenda square. Faz a primeira carreira, depois só ir pra segunda carreira do tapete night. Tá bom, pessoal? Ele é bem facilzinho. Eu vou estar deixando a videoaula do tapete night e do square night pra vocês também. Vou também estar deixando a aula de uma flor catavento, que seja mais cheia, igual essa que eu fiz. Tá bom? Esse aqui, eu também fiz um tipo de degradê, só que com duas cores. Eu ainda pensei em fazer com três cores, né? Colocar o azul piscina aqui no meio. Mas, eu não tinha nenhum aberto, pessoal. Então, eu não quis abrir. Né? Então, por esse motivo, eu utilizei duas cores. Que também fica super lindo fazer esse tipo de degradê aqui com duas cores. Mas, como eu não tinha um aberto, não coloquei. Em breve, eu vou estar fazendo uma produção com esse azul mais claro. E vai me sobrar. Então, eu posso colocar pra esse tamanho de tapete, né? Pra Ormine. Então, essa mescla aqui. É o Cascata. Da Barroco. E esse aqui é a cor 38 da Baby. Eu não falei das mesclas do rosa. É o... A mescla é o flor. E o verde... Eu acho que o verde é a cor 38 também. Tá? Que eu sempre uso mais o Baby. Em peças, assim, tapetinhos menores, né? Eu uso o mesclado mais em conta, o verde, né? Que é o que eu mais uso. Esses aqui não, porque eu tenho muitas sobrinhas de mesclado. Então, eu utilizo pra fazer square. Aqui, eu utilizei o cru da Apolo. Então, eu fiz cinco carreiras. Uma de azul BB. Ó, deu uma desfocada. Uma de azul BB. Duas de azul Royal. Novamente, uma de azul BB. A separação no cru. Iniciei o bico com o azul Royal. E fiz o picô com o azul BB. Vejam só que lindo. Esse aqui, ele ficou medindo 63 de comprimento por 48 de largura. Ficou um pouquinho menor, né? Também ficou mais leve, né? O mais pesado foi o rosa. Também ficou maior, né? Gastou mais material também. Ó, vejam só que combinação linda, linda, linda. E o legal pra fazer esse tipo de tapete em degradeço é que vocês podem estar utilizando sobrinhas bem pequenas. Em breve, eu vou estar liberando pra vocês em um vlog. Eu vou deixar na descrição o gasto de material de cada carreira, assim. De cada carreira não, mas o gasto total de cru, né? Por exemplo, nessa combinação aqui, eu vou dizer quanto precisa de cru pra essa basezinha e essa carreira. Quanto vai precisar de azul BB pra essas três carreiras, que é essa, essa aí, a do picô. E vocês pesam as sobrinhas de vocês e veem se dar. Lembrando que tem que deixar um pouquinho mais, né? Passar um pouquinho do que eu disser. Porque devido a tensão do ponto, pode gastar mais se você tiver o ponto mais largo. Tá bom? Agora eu vou trazer a próxima combinação. E essa aqui, pessoal, é a minha última combinação. Fiz ele com a flor rasteira. É a flor que eu mais faço pra feira, tá? Porque o pessoal acha ela muito bonita. E é a mais rápida de fazer, né? De todos os escoé, eu acredito que não tem o mais rápido do que a flor rasteira, né? Essa florzinha bem rasteirinha, ó. É porque a mescla, ela é bem mais clarinha. Então, esse aqui é o... Eita, pessoal, eu dei um branco agora. Eu vou deixar aqui na tela, escrito pra vocês, tá? Esse verde aqui é o verde musgo da Milano. Fiz cinco carreiras no cru, uma no marrom. Esse marrom aqui é da Cadore, tá? Foi uma sobrinha de Cadore, bem sobrinha mesmo. Esse aqui é o castanha da Apolo. Muito bonita essa cor. Me lembra bastante o marrom dourado da Crochética. Mas o marrom dourado, ele é um pouquinho mais dourado. Eu sou apaixonada no marrom dourado da Crochética. Mas, infelizmente, o frete tá bem carinho pra mim da Crochética. Então, esse aqui é o que mais me lembra. Marrom dourado é o castanha da Apolo. Depois eu fiz mais uma carreira no marrom. Mais uma carreira, né? Uma no cru. E comecei o bico. Então, eu quis fazer pra não ficar tão escura a peça. Eu fiz no castanha. E o picô no marrom. Esse aqui ficou um pouquinho menor, né? Foi o menor de todos. Ele ficou com 62 por 46. Mesmo assim, ainda meus tapetes ficaram um pouquinho maior. Meus tapetes geralmente ficam com 61. No máximo, 62. E o azul ficou maior do que geralmente fica, né? Então, mas tá bom. Pelo valor que eu tô vendendo. Dá pra me lucrar porque eu uso sobrinhas. Né? Agora eu vou estar trazendo os três pra vocês verem novamente. E aqui está, peço, as minhas lindezas. Eu vou estar levando eles pra feira amanhã já. Por isso que eu tô gravando pra vocês. Eu queria trazer esse aqui, né? Da Flucata Vento. Com mais duas cores diferentes, né? Três combinações pra vocês. Mas como eu já quero estar levando pra feira. Eu quis já estar mostrando a vocês. Mas em breve eu vou trazer outras combinações em degradê. Pra vocês se inspirarem. Tirem o print, ó. Podem estar tirando o print. Pra vocês mostarem as clientes. Mostrar as combinações também. Eu gosto muito de tirar print das combinações que eu gosto. Mesmo que não usem o mesmo modelo. Mas a combinação, quando eu gosto, eu faço. Tá? Esses aqui eu vou estar vendendo a vinte reais. Né? Que são os meus mini tapetes. Que não ficaram tão mini. Mas dá pra mim estar lucrando tranquilamente. E esse aqui da Flucata Vento. Eu vou estar colocando a vinte e cinco reais. Mesmo que eu faça ele com três square. Eu vou aumentar. Os meus com três square eu vendo a trinta, né? Eu digo que é trinta e três. Porque eles pedem um descontinho. Eu deixo pro trinta. Esse aqui eu vou vender por trinta e cinco. Pra ver se eu vendo pelo menos por trinta e três. Porque aqui na feira, pessoal, pichincha demais. Então, se eu botar muito caro, não vende, pessoal. É a minha realidade. Sou sincera pra vocês. Não adianta eu dizer que vendo um tapete por trinta reais, sendo pequeno. Que aqui eu não consigo. Né? Infelizmente. Eu falo com muitas meninas e elas dizem que é a mesma realidade. Só que algumas moram em lugares mais turísticos, cidades maiores. E elas conseguem vender por um preço bem maior. Mas aqui pra mim, eu moro numa cidade pequena. Né? Então, o pessoal gosta de pichinchar. Porque realmente é a realidade de vida. De todo mundo. É... Não tem uma condição pra estar gastando muito, né? Então, eu quero pedir a vocês que deixem aí nos comentários. É... Qual foi o que vocês mais gostaram? Se não der pra... Se não der pra comentar. Deixa só um coraçãozinho. Tá? Da cor do que você mais gostou. Um marrom, um azul ou um rosinha. Eu vou saber qual foi o que você mais gostou. E em breve eu trago mais combinações nele com a flor catavento. Pra vocês estarem se inspirando. E esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like. E até o próximo vídeo.